Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E pessoal, seguinte, hoje com aquela série aqui do canal que tá bem parada por conta do Venglory Que não tá trazendo novidades constantemente Venglory News, onde eu trago notícias do mundo do Venglory E a notícia de hoje é de uma nova skin que está por vir Mas antes de mostrar a skin para vocês, é muito importante lembrar a todos vocês Que o YouTube infelizmente não tá mandando notificação dos vídeos aqui do canal para os inscritos Então é muito importante que vocês tenham interação, clicando sempre no joinha Para que o YouTube entenda que você quer receber cada vez mais vídeos aqui do canal E verifica a situação do sininho aí abaixo, se tá marcado para receber todas as notificações do canal E aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal, assim você não vai perder nenhuma novidade Agora vamos para o que interessa no vídeo, o guardião acaba de surgir Isso mesmo, estamos falando do Batiste Anubis Essa será uma skin épica, confira só a arte dessa skin que está aparecendo na sua tela nesse momento Cara, confesso que tô curtindo demais essa skin A temática também foi excelente, eu tô bem animado Quero essa skin sem dúvida alguma, jogo bastante com esse herói E já tava precisando sim de uma skin nova Vamos dar uma conferida também como é que tá essa skin em jogo Assim que ainda não divulgou nenhum vídeo informando, mostrando como essa skin tá em jogo Porém já divulgou uma imagem mostrando as habilidades e como é que tá essa skin em jogo Saca só como é que tá Cara, tá simplesmente muito bonito, eu curti demais a arte Tá num formato bacana, curti muito e tô louco pra ter essa skin E você, o que você achou dessa skin do Batiste? Por favor, comente aqui abaixo Galera, é muito importante informar vocês que todo dia tá tendo live aqui no canal De segunda a sexta-feira às 20 horas da noite Então já programa aí no seu despertador, no despertador do seu celular Pra que você sempre seja notificado sem falta pelo despertador do seu celular Avisando que tem live aqui no canal Lembrando, de segunda a sexta às 20 horas Inclusive hoje tem live e conto com a sua presença Vou ficando por aqui, até a próxima Tchau!